Os Firoc são uma banda turca com grandes particularidades. O vocalista Ahmed Moussin Tuzer é um imã turco sunita que está a marcar a diferença ao misturar música sofi com sons modernos. É fã de Iron Maiden, Pink Floyd e Metallica e não vê nenhuma contradição em ser músico e religioso. Para si, a música é um encontro da sua alma com Deus. Se a música que se cria toca as pessoas espiritualmente e de forma positiva, isso pode ser considerado como algo bom. É por isso que Rumi, um poeta perta, aconselhava as pessoas a ouvirem música e a girar com música. Girar é uma dança divina. Num estúdio de Istambul, Tuzer reinventa uma canção tradicional islâmica de há 1400 anos, misturando-lhe percussão e os acordes de uma guitarra. Como os roqueiros cristãos, o cantor acredita que a música pode aproximar as pessoas de Deus. Queremos mostrar às pessoas, no mundo de hoje, o que o Islão significa. O Islão é uma religião global e social que abraça, ama e respeita toda a humanidade. Enquanto os seus seguidores religiosos, os habitantes da tranquila aldeia de Pinar Bazi, próximo de Kaz, parecem satisfeitos com as atividades musicais do imã, As autoridades estão a investigá-lo porque ele trabalha para o Estado. A razão pela qual se iniciou uma investigação sobre o imã, em Kaz, não tem a ver com a sua arte, mas com os seus deveres oficiais. Ele é um funcionário público e deu um conserto. Estamos a investigar se ele tem as autorizações necessárias ou não para fazê-lo e a tentar descobrir se ele teve benefícios financeiros ou não. A banda Fir Rock foi criada no verão passado. O primeiro álbum, Time of Change, vai chegar às lojas em toda a Turquia nos próximos meses. A banda está também a preparar uma digressão para os Estados Unidos, embora as datas não estejam ainda definidas. Fir Rock tem já cerca de 2 mil seguidores nas redes sociais. O primeiro álbum, Time of Change, vai chegar às lojas em toda a Turquia.